Abertura Abertura Venham, meninas! Por favor, todas em posição! Eba! Ocus pocus Abra um caminho pro meu talento! Espera, Nala! Não fure a fila! É a vez da Dot! Não tem problema! Eu... Eu não me importo! E que comece o concurso! Vamos conhecer o nosso maravilhoso júri! A sempre amigável Kate! A determinada Face! E... Lady? Sempre com sono! Que venha primeiro concorrente! Tô aqui! Ei! É a vez da Dot! Tudo bem! Deixa Nala aí! Vai! Pode ir se quiser! Pode parar! Eu vou! Não, eu! Foi mal! Tá na hora de todo mundo ver o meu talento! Ei! Ei! Pode voltar aqui! Não é só vez! Atenção! Vocês nunca ouviram nada assim antes... Mal! Na sua vida! Obrigada, Nala! Tem razão! Vocês nunca ouviram nada assim antes! Espera! Eu tento com a outra! Próxima! Essa não vai você! Valeu, Dodgy! Ela já volta O show tem que continuar Que venham mais talentos Eu, 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 deixa eu ir agora Mas Tony, ainda não é a sua É muito emocionante Tá queimando, tá queimando Água Torta de pimenta Parece que essa edição tem de tudo Olha como eu toco Próxima, por favor A gente só precisa de magia Abracadabra Agora a bola vai sumir Abracadabra A Lia voltou Tá tudo sumindo o traline Ela vai Sumir E a bolinha sumiu Finalmente Agora a última Que tal o de morango? Por favor, por favor Saiam do palco Isso é incrível Saiam Elas não param Quer saber? Eu desisto Não vai ter mais ninguém? Uau Como não vai ter mais ninguém? O prêmio vai para... I know that We'll be friends Forever Come Take my hand Through this door Mayweather Wherever you feel Por essa Eu não esperava Magic Kids E parece que nós temos uma vencedora Que surpresa Esses momentos me deixam emocionada Together Together We'll see the world Eita! Muito bem! Can you show this place? Here with me Cry babies Magic tears Um mundo de avizante E aventuras mágicas Cry babies O super regador Eba! Ah! Ele não chegou ainda Eu mal posso esperar que ele chegue Já devia ter chegado Você vai ver É a melhor coisa do mundo Eba! Chegou! Chegou! Finalmente chegou! Legal! Eu estava bem ansiosa O que é isso? O que é isso? Esse aqui é o robô regador super 3000 Uau! Muito legal, não é? Ele vai me ajudar a regar a minha horta orgânica Mas que lindo O que são esses desenhos? Vamos ver Parecem instruções Mas eu não estou entendendo nada É, nem eu Eu acho que a Nala e a Lia podem ajudar Vamos falar com elas Vamos falar com elas Leva isso Eu fico com a Lady Não toque nisso Eu sei como você é Tá bem, tá bem Eu acho que ela vai ar 140 Eu quebrei o robô regador da Kate Se eu deixar assim Não vai parecer quebrado Olha o que você fez Meu robô regador Connie, foi você? Eu só toquei nele um pouquinho É sério, eu nem percebi Me desculpa, Kate Eu sinto muito mesmo Bom, você vai ter que... Cuidado! Ai! Meu robô regador ficou maluco! Toma isso! Olha só que legal, achei a chupeta dourada Ei! Eu tenho a chupeta dourada! Alguém vai desuparar! A minha gravata! Me desculpem! Me desculpem! Já chega! Eu não aguento mais! Fui eu! Eu que quebrei o robô regador O quê? Me desculpa, Kate Me desculpa, Connie Eu não sei por que eu menti É sério Eu sinto muito Mas você pode me contar tudo Eu não mordo É, você foi muito corajosa Além disso, eu sei que não foi de propósito Você salvou todas nós E aquele pulo foi incrível Então, você não tá zangada? É claro que não É só um robô regador Bom, o Super 3000 Magic Tears! Uau! Olha que incrível! Isso é muito girado! Que legal! É tão lindo! Eba! Yuppie! Ah, sabe de uma coisa? Não está quebrado Eu pedi o robô Jafariz Não o robô regador Tenho que tomar mais cuidado Da próxima vez Ei, meninas E eu prometo Não apertar mais botões Minha vez é 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 Um mundo de amizade E aventuras mágicas Crybabies A varinha mágica Um, dois, três, quatro, cinco Lá vou eu, Lisa! Aonde será que você está? Vamos ver Por aqui? Aqui não Aqui também não Achei! Ei, volte aqui, Lisa Eu te achei Você não pode se esconder de novo Sem trapaça agora, hein? Lisa, cadê você? Lisa? Uau, que legal! Ai! Hã? Que livro é esse? Mundo Fantasy? Não quer abrir Nossa, Lisa! Hã? Hã? Uau! Olha o que eu achei! Uma varinha! O que foi? É uma varinha bem legal! Melhor do que a minha! Hã? Lisa! O que aconteceu com você? Ups! Uau! Ela é mágica mesmo! Lisa, vamos testar? Vai pegar! A gente pode repartir? Tudo bem! Metade pra você e metade pra mim! O quê? Você comeu meu pedaço! Não! Não comi! Foi você! Mentira! Eu quero meu bolo! Eu não minto! Tch! Eu venci! Impossível! Olha só! Aquela peça não tava lá antes! Foi trapaça! Por acaso tá me chamando de trapaceira? Eu não jogo mais! Pega a pau, Spot! Muito bem! Mais uma vez! Você é tão legal, Spot! Olha só o que você fez! Olha! Eu sabia! Agora nós entendemos tudo! Foi você! Por sua causa, eu não comi nenhum pedaço do bolo! Foi mal! Não foi de propósito! Vocês não acham engraçado? Pra você, talvez! Isso mesmo! Não tem graça me fazer perder, sabia? E nem ficar coberto de bolo! Fui! Eu também! Por favor, não vão! Era só uma brincadeira! Eu tenho uma varinha mágica! Olha! Já sei! Confia em mim, Lisa! Eu não sou basic! Eu vou passo para fazerão, mini! Ah! Eu não faço isso! Eu não sei! Eu não sei! Eu não tenho sou Daten! Eu não sei! Eu posso sair de Deus! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Oi, meninas! Olhem aqui! Olha, eu quero me desculpar! Eu só queria testar a minha varinha mágica! E nos desculpe por deixar você triste assim! Sabemos que você tem um bom coração! Magic Cheers! Uau, que bolão! É! Um super saboleiro! Que legal! Valeu, Lala! Isso! É divertido! Espero até ver o que eu posso fazer com a minha varinha! Hã? Mas ela estava bem aqui! E a Lisa! Por acaso alguém viu a Lisa por aí? Lisa! Tchau! 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 A Constelação Oculta partiu! Olá! O que tá fazendo, Wendy? Estou procurando uma constelação com a forma de uma estrela azul. Também quero procurar. Posso ajudar? Claro! Sabe aqui. À direita, você pode ver a constelação do arco-íris. Legal! Quantas cores! A nebulosa gravitacional do sorvete fica à esquerda. Gravita... o quê? Ah, deixa pra lá. Eu tô vendo a lua! O quê? Mas eu ainda não achei a constelação da estrela azul. Eu sei. Nem eu achei. Essa constelação é a única que falta para desenhar no meu caderno. Ela fica tão longe que não dá pra ver. Boa noite, Missy. Eu tento de novo amanhã. Hum... O que é isso? Ah, espera! Eu fico melhor desse lado. Já bati uma foto nessa pose. Ei! Hã? Vocês sabem de onde está vindo esse barulho? Sei! É a Missy. Ela teve outra das grandes ideias dela. A Missy, hein? Missy, você tá fazendo muito barulho. E eu tô tentando dormir um pouquinho. Bom dia, Wendy! Segura o martelo pra mim, por favor. Hã? Tá legal. Já pode devolver agora. Certo. Eu passei. A noite toda, trabalhando na sua espaçonave. Agora, se prepare. Você vai poder ver a sua última constelação. E podemos organizar viagens espaciais pra todo mundo. Bom, talvez só precise de uns ajustes. Missy, me desculpa. Mas parece que não vai funcionar. Mas muito obrigada. Você é uma boa amiga. Música Magic, cheers! Uau! Essa daí não precisa de mais nada pra funcionar. Dá uma olhada nela. Ei! E vem até com manual de instruções. Tira uma foto minha aqui. Nós estamos bonitas? A nave espacial está sendo lançada. A nave espacial está sendo lançada. Wendy! Não! O que vocês estão fazendo aqui dentro? Eu não sei o que foi que eu apertei. Podem parar. Esquece. Todas vocês pra fora. Eu sou genial. Missy, o que que foi? A Wendy, a Lena, a Lady e a Lulu foram pro espaço. Ah, é mesmo? E como elas vão voltar? Voltar? Ah, bom... Voltar! Tem razão! Como é que elas vão voltar? Mas que susto! Poxa, ainda bem que não decolou. A gente quase foi pro espaço. Já tá escuro lá fora. O dia passou mesmo voando. Lena! Não anoiteceu não. Nós estamos no espaço! Continua! Anteriormente... Estou procurando uma constelação. O que é isso? Sou o Espaço Nave! Nós estamos no Espaço! A Constelação Oculta Parte 2 O que foi? A Wendy, a Lena, a Lady e a Lulu foram pro espaço. Uma espaçonave. E não sabemos como elas vão voltar. Eu só queria que a Wendy visse a constelação da Estrela Azul. Esse é o manual de instruções? Temos que ler. Aí deve dizer como trazer a nave de volta. Mas como vamos falar com elas? Elas estão lá e nós aqui! Eu sei que um desses botões vai nos levar para casa. Mas qual deles? Afasta o que a Missy sabe. Nós estamos no meio do espaço! Ah! Uau! Ai! É claro! O xorofone! Aqui tem um tablet, não tem? Podemos ligar para ela. A Lena, a Wendy e a Lady. Elas estão no tablet! Oi! Que bom ver vocês! Fiquem calmas! Vamos descer vocês! Como? Essa é sua, espaçonave. Como a gente vai fazer? Tudo bem! Fiquem calmas! A nave tem botões coloridos. Vocês tem que ter claro uma combinação para pousar. É muito importante fazer isso ao mesmo tempo. Prestem atenção! Porque vocês só tem três tentativas antes de perder o poder das lágrimas mágicas. A combinação é vermelho, vermelho, azul, verde, vermelho, verde, azul e amarelo. Tudo bem! Eu entendi! Eu aperto vermelho, vermelho e azul. A Lena aperta verde, vermelho e verde. E a Lady aperta azul e amarelo. Estão prontas? Ah... Prontas pra quê? Agora! Lula, não! A primeira tentativa falhou. A gente bate a cabeça pra baixo! Eu não! Lula, a culpa é sua! Não se preocupem! Vocês ainda têm duas tentativas! Vamos lá! Dessa vez não podemos errar! Agora! Mas, mas, onde está? Onde está o botão amarelo? A segunda tentativa falhou. Eu tô tonta! Eu tô ficando enjoada! Ah, não! Agora só tem mais uma tentativa. Achei! Tá aqui! O botão amarelo fica no chão! Não! O doble te desligou! Eu fiquei a manhã toda... Vendo como plantar cebolas! Onde, Missy? Eu não consigo ouvir! Onde fica o botão? Ah, não! Ela desligou! E agora? Pergunta da comunicação! O que foi, Lulu? Ah? O chão! É um grande botão amarelo! Tá legal! Prontas? A gente vai conseguir! Um, dois, três! Elas nunca vão voltar! Hum... Que bom que vocês voltaram! O que foi, Wendy? Puxa vida! Eu estava tão perto da constelação da Estrela Azul, mas eu não consegui ver nadinha! Lulu, deixa eu ver o que você tem aí! Uau! Wendy! Wendy! Olha as minhas fotos! Essas daqui são as que a Lulu bateu! Eu não acredito! É a constelação da Estrela Azul! Daqui pra frente, esta constelação será a constelação da Lulu! Magic Tears! Uau! Uau! Que incrível! Vamos ver o que você tem! Uau! Uau! Olha, Lulu! A sua constelação! A bolha perfeita! Eu adoro bolhas! Seria incrível brincar com bolhas tão... Tão grandes! Que quando estourassem, chovesse! Imagine se elas fossem tão duras que desse pra montar como pôneis! Ah, essas daqui são muito pequenas e a gente não consegue pegar! Eu tenho a solução! Temos que criar a bolha perfeita! A ciência por trás das bolhas é muito complicada! Mas com essa receita, nós faremos a bolha perfeita! Precisamos de água e sabão e... A máquina das super bolhas 3.000! Blu! Uau! 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 Ela é gigantesca! E a cor dela é muito linda! Primeiro, temos que fazer o líquido das bolhas! Eu quero colocar quinta, pra gente ter bolhas coloridas! E eu vou colocar o meu perfume, pra o cheiro ficar bom! E eu as minhas tortas de morango, pra ficar bem gostosas! Uau! Bolhas não são pra comer! Não, não coloquei mais nada! Nós temos que seguir a receita! Tá, tudo bem! O líquido está pronto! Agora, todo mundo soprando! Hã? Lady, eu disse todo mundo! Ah, tá bem! Você é tão mandona! Tudo bem, pessoal? Inspirando em... E um, e dois, e três! A sobra, a sobra, a sobra é mais forte! Até que já ensinou! Mascotes prontas? Essas bolhas são grandes! Mas estouram muito rápido! Elas não são perfeitas! Eu sei o que aconteceu! Precisamos colocar mais sabão! Êêêê! Mais sabão! Mais sabão! Mais sabão! Eu acho que é demais! Sabão nunca é demais! Ninguém sai desse lugar! Essa coisa é muito perigosa! Elas colocaram sabão demais! E ninguém sabe o que pode acontecer! O que estão fazendo aqui? Voltem para os seus lugares! Ei! Olha só! Espera! O quê? Socorro! Essa bolha não estoura! Exageraram no sabão! Eu disse que era pra seguir a receita! Vocês acham que tudo é brincadeira! E olha o que aconteceu agora! É claro! Brincadeira! Lembra como a gente estourava as bolhas pequenas? Brincando! Aguenta aí, Kilt! Vamos tirar você daí! Eu tô ficando bom! É muito grátis! Vai me pegar! Vai me pegar! Viva! Viva! Todo mundo livre! Foi mal por ficar brava, mas... Nós fizemos uma super mega bolha! É verdade! Só que... Eu acho que tá girando só um pouquinho, né pessoal? Magic Tears! Uau! 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 Que legal! Olha essas cores! Que legal! Uau! E tem cores! Essa é a bonita receita! Que legal! Cry Babies, Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies, sente-se! Descobrindo um mundo novo Vai! Olha! Eu quase peguei dessa vez É, eu sei, foi quase Ah, Gigi Mega Lançamento! Pega! Não ria! Eu não tô rindo Você vai ver só! O quê? Oh, quem é essa? Que roupa mais legal! E vem com uma crista! Não toquem nela! Ela é uma fantasy! Ah, uma o quê? Eu li numa revistinha! Eu sei tudo sobre o mundo fantasy! Ha, ha, ha! Você é mesmo fantástica! Oh! Ai! Coitadinha! Venham! Vamos levá-la pra minha casa! Tá, agora já chega! Apenas aceite! Você não pode voar! Ei! Eu tô aprendendo! Mas eu sou muito boa em parar no tempo! Ha, ha, ha! Parar no tempo? Que poder, hein? Isso! É um poder! Isso é bom! Vamos! Temos que encontrar a Feli! Oi! Que bom você acordou! Oh! Onde? Onde eu estou? Está no vale! E quem é você? Eu sou a Feli! De onde você veio, Feli? Da montanha do mundo fantasy! Pelo portal! Ah, puxa! Ela bateu a cabeça mesmo! Não tá nada bem! Não! É verdade! Ela é uma fantasy! Então, você não tem poderes? Consegue voar? Ou sumir? O escorrega de nuvens existe? Aí está ela! Sempre de boa! Anda! Vamos embora! Uau! Não! Espera! Feli! Como eu chego na montanha? Pelo portal! Procure um coração alado! Nem sempre é óbvio! Basta a palma três vezes! Põe a palma na cabeça! Depois na cintura! Pule pra frente! Pule pra trás! Quanto mais rápido se mexer, mais rápido vai abrir! E depois grite! Um passo aqui! Um passo ali! E o portal do Mundo Fantasy vai aparecer! Era verdade! Acreditam em mim agora? Vamos a montanha fantasy! Mas como você vai encontrar o portal? Hã? Eu encontro vocês lá! Eu tenho que pegar minhas coisas! O coração alado! Um passo aqui! Um passo ali! Portal do Mundo Fantasy vai aparecer! A Gigi tava certa! É o escorrega de nuvens! Ei! Olha só! Ah! Sua gravata! Oh! É um diamante! Bem-vindas! Temos visitas! Ela é invisível! Iba! Ela é boa! Obrigada por cuidarem de mim! FANTASY! 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 MAGIC TEARS! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Tentasy! Um dia sem poderes! Hoje é o porta-fonte! Êêêêê! Oh! Hihihi! Ei! Ah! Olá! Ai, Carla! Cuidado! Aqui está! Viram só esse truque? Nós vimos foi você voando como louca! Todo dia a mesma coisa! Você tem que tomar mais cuidado! Você quase me deixou sem flor! E eu sem buzina! E me deixou nervosa! Achei que gostavam dos meus voos! Eu só causei problemas! Eu sou um desastre! Bom, eu não vou mais voar! Assim não incomodo ninguém! Sem voar, o ar vai parar! E nada vai se mover na montanha fantasy! Vem me pegar! Tiana! Aqui! Eu coloquei nuvens de marshmallow no forno! Pode ficar de olho pra mim, por favor! Eu volto rapidinho! Claro! Se ouvir um som, desça voando e desligue, tá bem? Sim! Sim! Uh! Eu esqueci a minha buzina aí! Você pode trazer pra mim? Eu não vou voar! Ai! 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 Deixa na minha casa, por favor! É tinta pros meus pincéis mágicos! Eu tenho que ir ao lago! Obrigado! Hum! 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 Aqui! Prova! Novos sabores! Tá! Ahahahah! O que eu tinha aqui? Ah é! Buzina! Ah! Ai não! A tinta da Rose! Os pincéis mágicos! Tão dando sorvete! O que foi que eu fiz? Ah! 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 As nuvens de Marshmello! Isso é um pesadelo! É o forno! A buzina! Ei você! Me dá isso aqui! Não! Ah! 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 Olha e volta! Você virá o seu dom! Isso fui eu? Você não entendeu? Você nunca para de voar! E quando você para, tudo também para! Seu voo faz o mundo shimover! Precisamos que você voe! Mas meu voo só causa problemas! E eu não quero ser um incômodo! Ah! Não vou voar! Não vou voar! Não é isso! Voar faz parte da sua natureza! Você só tem que voar com mais cuidado! É só isso! Então... Voa! Eu já volto! Eu já volto! Eu já volto! Confia em mim! É! Oh, a buzina! Obrigada, Jenna! Isso foi incrível! Eu senti falta de voar! Fantasy Fadding Tier! Obrigada, Jenna! E suas asas! Eu tô precisando de um cochilo depois de tudo isso! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Fantasy! O mistério da chupeta encantada! Spot! Eu já disse que cães bonzinhos não latem à noite! O que os meus olhinhos estão vendo? Será alucinação? É real! Vocês nem imaginam como foi a minha noite! Eu fiquei tão assustada que não dormi nadinha! Mas chupetas feitas de diamante não existem! É impossível! Muito menos se forem voadoras! Deve ter sido um sonho! Não foi! Eu vi! Ela voou pela janela! Não é Spot! Hmm... Isso é muito suspeito! Vamos, Spot! Confesse! Onde colocou a chupeta de diamante? Não foi o Spot! A Dot está dizendo a verdade! São as Penteses! Hmm... Eu acho que elas sabem de alguma coisa! É claro que sabemos! A Dot teve um encontro com a chupeta de diamante assombrada! Viu só? Eu disse que não era mentira! Diz a lenda que a chupeta de diamante volta à vida a cada 100 anos! Um fantasma muito malvado vive dentro dela! E apenas os bolinhos podem espantá-la! Uma chupeta assombrada? Parece apavorante! Eu vou fazer um monte de bolinhos! Bebês! Não há o que temer! Existe um mistério aqui! E a detetive Kami aqui está determinada a resolver! Se o fantasma voltar, nós estaremos juntas e ninguém vai conseguir nos derrotar! Hmm... Quer saber? Eu não acredito em nada disso! Fantasmas não existem! E eu vou descobrir graças a esse traje! Ei! Não dorme não, sua dorminhoca! Porque eu fiz um monte de mamadeira e muitos bolinhos para nos proteger! Obrigada, Cone! Bebês! Isso não é pra comer! É pra espantar o fantasma! Tá uma delícia, Ungol! Eu não tô nem mais com medo! Tô atrás de mim! Não tá, Ungol! Socorro! Alguém me ajude! Meus bolinhos não tão funcionando! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Mmmm! Estão deliciazos! Hmmm... Mas não era pro fantasma ter medo de bolinhos? Elas engoliram a história E nós estamos engolindo os bolinhos Devia ter visto a cara da Dottie quando viu a chupeta de diamante voando Aham, agora eu entendi todinho Então essas fantasminhas queriam os bolinhos da Connie, né? Vamos dar o jogo Muito prazer Bom, eu vou pegar mais lá no vale Isso, eu quero os de morango E eu de chocolate Agora! Peguem seus bolinhos, seus fantasminhas brincalhantes Não! 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 Ai, não! Ai, ai! Derrotadas por bolinhos Isso sim é lendário Vocês nos perdoam? Foi só uma brincadeira Pega, eu te dou a minha chupeta de diamante Muito obrigada Mas isso foi muito divertido E eu adoro investigar Mais bolinhos? Olha aquela lágrima azul! Fantasy Magic Tears! E aí, eu te dou a minha chupeta de diamante E aí, eu te dou a minha chupeta de diamante Cry Babies! Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas Cry Babies Vamos acampar! Tá quase na hora do chá Como estão indo os bolinhos? Estão no forno Só mais uns minutinhos A Pandi vai adorar meu novo chá Ele não é lindo demais? Hã? Estou indo A Gigi chegou! Vem! O quê? Rápido! Nós vamos acampar! É um lugar ótimo com amoras enormes! É! Vamos pro campo! Mas e a minha festa do chá? Kilti, por favor, tire os bolinhos do forno Nós vamos acampar! Prometo que vai ser divertido! Você vai adorar! Acontece que eu não gosto de acampar! Ei, vocês viram a Kilti? Isso aqui tá perfeito! A gente prende no chão e está prontinho! Aonde você vai com tudo isso? Isso é apenas o básico! Hum! Isso não combina com o campo! Mas a minha bússola é útil! Que bobagem! Lady! Gigi! Nós vamos colher amoras! Vamos, Lady! Vai ser divertido! Ah! Pã! Cadê você, pã? Pã! Lady! Nós temos que ir com os bebês! Ah! Você já viu como são grandes? Ah! Aposto que são venenosas! Eu não posso colher isso! Ah! Ah! Me avisem quando terminarem! Ah! Você não pode dormir agora! Nós temos que ficar com o grupo! É importante ficar perto e não se afastar! Não dá pra acreditar! Ah! 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 Não tenha medo! Eu não tô com medo! Eu só tava procurando... Amoras! Claro! Temos que ir! Está escurecendo! Eu sei o caminho! Eu trouxe minha bússola! Bússolas são chatas! Eu mesma vou descobrir o caminho! O que foi isso? Ah! Cuidado! Ah! 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 Eu tenho que fazer tudo sozinha? Uau! Isso foi incrível! Vamos! É... Por aqui! Não! Por aqui! Vem comigo! Ah! Mas eu tô com uma fome! Eu troco meu perfume por um dos bolinhos da Cune! Tô com fome! Ainda falta muito! Ah! Ah! Tô com um dos bolinhos da Cune! Uau! Uau! Finalmente, nós vamos tomar chá no campo! Só falta seus bolinhos, Cole! É, mas eu não sei onde a Kilt está! Finalmente! Kilt, Pan, vocês são o máximo! É, e quer saber? O campo não é tão ruim assim! Obrigada, amigas! Kilt, Pan, você pode ir! Uau! Uau! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Senta-se! O Tradutor Animal Eu disse que a Lua era incrível! Do que tô rindo? A Lua conta as melhores piadas do Varo dos Bebês! Uau! Eu quero rir também! Eu também! Mas eu não entendi nadinha! Eu também não! A gente quer entender a Lua! Alminha, bebês! Tá na hora de visitar a nossa clara e vidente! Tina! Eu já esperava vocês! Como é que eu posso ajudar? A gente quer... A gente também quer entender a Lua! Quer entender a Lua? Eu tenho o que vocês precisam! Já é isso, meu netinho! Ahá! Aqui está! O Elmo das Palavras! Uau! Eu adorei o nome! E esses cristalzinhos são tão lindos! Vamos testar! Vai, Lua, conto uma piada! Lá no baile me chamam de ovelha! Por quê? Eu não sei! É! 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 Ai, Lucy! Por que não deixa ela ficar no fim de semana? Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Tchau! 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 Bolhas dançantes E é uma chuva de purpurina Lua! 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 Lua, estamos indo Tire o Elmo agora Eu não quero, eu tenho que me apresentar Eu sou uma estrela de comédia, sabia? Você é o quê? Nós queremos que ela fique mais uns dias Ela é tão divertida Mas ela tem que ficar em casa Ah, para, Lucy Não precisa fazer isso Deixa ela brincar mais um pouquinho Tá legal, tudo bem Então, tente sentir minha falta, tá bem? Eu quero que vocês conheçam A Superstar Lua! O Matista também precisa descansar Estou esperando por você Lá na grande árvore Mas eu estava brincando Vamos, você brinca outra hora Querem te ver na nuvem de algodão Cadê a Lua? Temos que encontrá-la Como é que termina a piada do bombeiro? Não aguento, Márcio Quero ir para casa Lá está ela Lua, Lua, Lua Lua, Lua, Lua Conta outra piada Por favor, robô Vem cá Lua Lua, Lua Você está bem? Eu achei que tinha algo errado Eu não quero mais contar piadas Quero ir para casa com você Ah, nós exigimos demais, não foi? Mas é que você é tão engraçada A gente passaria o dia todo com você Deixa eu tirar seu elmo Ela disse que vai voltar outro dia Ela só quer ir para a cama agora Lucy, eu prometo que vamos cuidar muito melhor da Lua na próxima vez FANTASY MAGIC TEARS Eu sei, uma piada é ótima Eu sei, uma piada é ótima Um mundo de amizade E aventuras mágicas Crybabies A Crystal está mal Tem que ser aqui A Crystal sempre diz que a casa dela é especial Bom, pra mim todas parecem iguais Olá, pessoal Você sabe onde a Crystal mora? A gente vai visitar ela porque ela está doente É claro Vamos juntas A casa dela é um pouco mais lá pra cima É tão legal Eu adorei É a cara dela Olá, a Crystal está? Crystal, como você está? Trouxe um presente pra você Obrigada Mesmo não estando muito afim de nadar hoje Vamos ver como você está Ah, você está queimando Com a toalha molhada a pele já vai passar Tum, tum, tum Seu coração está batendo a mil por hora Quantas pintinhas Você parece uma onça pintada Vou dar uma injeção Não, não, não Eu já estou bem melhor Ai Ei, por que tem um macaco ali? Macaco? Eu não estou vendo, não Pode me trazer um coco daquele coqueiro? Macaquinho, me dá um coco gelado Desse daí O que você está fazendo? Ela está queimando É delírio E tem pintinhas É a febre da neve Não precisam se preocupar Em duas horas Tudo vai ficar bem Está chovendo dentro da casa? Não O teto está derretendo Ah, obrigada Macaquinho A Crystal está queimando Ela tem que ficar boa Ou a casa vai derreter Eu já tentei de tudo Temos que esperar até ela melhorar Nada de pânico E eu vou fazer um chazinho para ela Eu sei que ela vai se sentir melhor Alguma outra ideia? Ah, não consigo pensar em nada Vamos deixar ela sentar E se a gente soprar? Que macacinhos lindos Você vai ver É o seu chá especial Ele cura todas as doenças Obrigada pelo coco, macaco louco O chá está quente demais Temos que resfriar a casa agora Ah, já sei Vou ligar o meu ventilador no máximo Parece que funcionou Eu não quero ir na balsa agora Eu estou tonta A casa está derretendo até com o ventilador Mas que ótima ideia Depressa Nós temos que cobrir todo o íclo Tô tão cansada Meus chifrinhos estão até doendo Ah, ainda estão aqui? Obrigada Jami, sinto melhor Deixa eu conferir Sua febre finalmente baixou Que bom Que tal uma massagem? Um biscoitinho? Ou uma história de ninar? Eu não quero mais dormir Ei, que gelo é tudo esse? Sua febre estava alta E a casa estava derretendo E nós cobrimos a sua casa Com fogo de gelo Foi a ideia do Snowy Ai, vocês são mesmo geniais Além de cuidarem de mim Também acabaram salvando a minha casa Magic Tears Uau, que lindo Uau Nossa, que legal Ah, 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 atchim Uh-oh Cry Babies Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas Cry Babies Sorvete de muitos sabores Tô tão quente Por que não entram aqui? É tão refrescante Nós nunca sentimos calor Nossas nuvens nos deixam fresquinhas Hum, tô tendo uma ideia Pra refrescar vocês Bom, então corre Porque meu cérebro já tá fritando Ei Uau, olha só o meu bolinhão picolé Meu carrinho, não Não é uma delícia? Eca Os seus picolés são bem estranhos No mundo fantasy Nós fazemos picolés de coisas Nós gostamos muito O meu é uma delícia Deixa eu ver Que bacinho Pode dar um pedaço Boa, hein É claro que tem gosto de bolinho E não de coisas Bom, eu prefiro gosto de coisas Tá legal Por que não misturamos os meus bolinhos com os seus sorvetes? Eu fiz um monte Acho que se a gente misturar com os objetos Vai ter picolés que todo mundo gosta Adoro as picolés Chapéu e morango Chaperango Chocolate e mamadeira Chocadeira Balão e baunilha Balanilha Hum, esse sabor é muito original E refresca a gente na hora Vou chamar de fusão fantasy Vamos lá Nós fazemos os sorvetes E vocês entregam Por favor, leva um pra minha casa Pra minha também E pra minha Epa, quero ver como eu vou entregar tudo isso Eu tenho uma surpresa pra você, Connie Tudo bem? Pode olhar agora Eba! Eu fiz umas mudanças do seu carrinho Assim você pode entregar o picolés É! Sorvete a toda velocidade Hum, isso! Eba! 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 É tão legal fazer sorvete Sorvetes! Sorvetes gostosos Sapatilha pra mim, por favor Vamos ver como fica com tambores Bom, eu vou fazer no sorvete com... Hum... Com isso! Legal! Sorvete, 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 sorvete Eu vou deslizar na neve! Bom, acabou tudo agora Esse não é o sabor que eu pedi Me dá um novo Um cone triplo Que calor! Cone, quando o sorvete fica pronto? Atenção, bebês Nós... Hã? O que aconteceu aqui? Hã? Bom, as coisas acabaram Olha! Sobrou aquele frisbee Ah não! Eu preciso do frisbee! Vamos aqui! Vou comer esse animal sorvete! Me dá isso! Você tá bem? O que foi que aconteceu? Será que a gente pediu muito sorvete? A cone foi muito boa! Nós temos que recompensá-la! Vamos fazer uma surpresa! Querem ajudar? Vamos usar nossos objetos favoritos e... Fusão Fantasy! Transformar em sorvete! Uau! São tantas cores! É tão grande! Cone, é pra você! Por ser uma amiga tão boa! É o sorvete mais gostoso refrescante do mundo! Magic Tears! É uma barraca de self-service de sorvete! Por que eu não pensei nisso antes? Eu ainda gosto do sapato e coisas! O Mistério do Dia das Bruxas O Mistério do Dia das Bruxas Pronto! Agora é a abóbora! Pronto! Mais pra esquerda! Pra direita! Pra esquerda! Pra direita! Vocês estão me deixando tontas! Pra esquerda ou pra direita? Tentem se decidir! Tudo bem, relaxa! Deixa eu te ajudar! Pra direita! Mais só um pouquinho! Qual o seu problema agora, Cone? Monstro! Eu tô no lugar certo! Eu já posso bater? Onde é que eu lato? Eu não tô entendendo nada! Você parece um elefante resfriado! Eu não tô me sentindo muito bem! O que aconteceu? O que aconteceu? zus... Uhhhh... Obviously! Uhhh! 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 Húsica Vamos, Scott! A festa do Tia das Bruxas já vai começar! É a pôvora zumbi! Que medo! Mais devagar um pouco! Explique desde o começo! Ah, tudo bem! É a Pony! O que aconteceu? Você ficou presa? Ai, ela não quer sair! Precisamos ir à festa para pedir ajuda! Mas a pôvora é uma fantasia perfeita para o Tia das Bruxas! Tem certeza de que você não prefere esperar até amanhã? Socorro! O monstro voltou! Ela não é um monstro! Tati, se você der a sua mão para o monstro, ele pode morder! Vocês não acham que estão exagerando um pouquinho, não? Onde vocês vão? Não é um monstro! Olha, o monstro está chorando! Desde quando monstros choram? É verdade, é a Pony! Foi o que eu disse o tempo todo! Ela prendeu a cabeça na abóbora! Ah, me desculpa ter te chamado de monstro! Eu vou te ajudar, não se preocupa! Assim não! Assim machuca, bobinha! Já sei! E se a gente comer abóbora? Abóbora crua? Eca, que nojo! Nós temos que tirar isso dela! Isso aí! Contando até três! Um... Dois... Três... Três... Vamos fazer isso de novo! Finalmente livre! É de dia! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Crybabies! A Wendy conserta tudo! Ah, Wendy! Olha isso! Um segundo! Estou ocupada com a lua! Wendy, por favor! Você pode me soltar? Você já viu as crateras da lua? Elas parecem olhos, não acha? Wendy! Deixa eu ver! Eu sou especialista em laços! Se eu passar por aqui... Ai! Depois é aí! Wendy! Ajuda! O que estão fazendo? Tudo bem! Eu vou soltar vocês! Vamos lá! É incrível! Porque deixa a gente tomar como um carrossel! Eu vou puxar mais rápido! Opa! Tem um nó na corda! Wendy! Quer nos ajudar? Poderia desatar esse nó rapidinho? Gente, vocês já viram como a lua sorri? Hã? Ah! 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 A Wendy é a lua dela! Ela está sempre nas nuvens! Ela nem prestou atenção na gente! Ela não é uma boa amiga! Ela só pensa em si mesma! E não ajuda a gente! Hum! Você pode trazer a Missy? Eu nem sei por onde começar! Você quer que eu ajude a consertar? Você sabe? Duvida que seja mais difícil do que me informar em astrofísica, não é? O volante vai aqui em cima! Mas essa é a roda! Certo! A roda vai lá no chão! Nossa! Quantas rodas tem aqui? Quatro! Posso ajudar? Sim! Por favor! Eu conserto! Só preciso dar um jeitinho aqui... E mais um jeitinho ali... E ali... Eu conserto! Nós somos amigas por um bom motivo! Tadã! Não tem de que, amigas? Podem contar comigo pra qualquer coisa! Essa vai aqui... E essa outra aqui... E essa daqui vai... Ei! Precisa de ajuda? Não! Obrigada! Já está quase pronto! Ela ficou perfeita! Eu vou ajudar a minha super amiga Lady! Precisa que você me ajude a consertar o carro! Está horrível! Olha como ela deixou a cerca da Kate! Não! Deixa que eu pego todas! Isso é um desastre! Ela está tentando ajudar mais nesse ritmo! Vamos acabar presas na cerca! Ou numa roda! Alguém tem que mandar ela parar! Deixa eu ajudar a minha amiga! Choca isso! Já chega! Vamos resolver isso agora! Muito bom! Legal! Meu carro funciona! Eba! 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 Obrigada, Missy! Eu devia ter pedido a sua ajuda para consertar as coisas! Eu sou um desastre! Bom, eu sou boa nisso! Podemos fazer isso juntas sempre que quiser! E aliás, você não é um desastre! É especialista em estrelas! E eu adoraria aprender com você! Legal! Isso! É de retinas! Assim a gente pode ver a lua juntas! Que incrível! Uau! Nossa! Não se preocupe com isso, Winnie! Eu consigo! Não! Aventuras no trailer Olha! Cuidado! Não! Sai! Deixa eu ver! Uau! É tão brilhante! O diamante do mundo fantasy! É um tesouro! É um doce, não é? Ei! Hã? Estão procurando um tesouro? Hã? Aqui está! Este mapa vai levá-las ao grande rubi vermelho Sobre a turquesa gigante Hã? A lenda da grande exploradora Chupeta Jones Diz que um dos... Muito bem! Oh! Prestem atenção! Vamos procurar eles no mundo! Uau! É! Tem uma canoa e uma bicicleta! E uma cama pra descansar! Ah... Muito bem! Vamos lá! É melhor ficarem! Vocês podem enjoar! É uma aventura perigosa! Estamos em Diz Dazer! Há uma grande aventura! Mais rápido! Ah! Nós já chegamos? Olha aquelas casas! Como elas são lindas e brilhantes! Hã? Ah! Eu tenho que ir no banheiro! Vamos, Coali! Por ali! Ei! Espera por mim! Uuuu! 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 NÃO! Iiiihihi... Tem certeza que as árvores azuis são por aqui? E se a gente voltar pro trailer? Esquece! Temos que encontrar o caminho redondo! E o tesouro? Encontrei! Encontrei! As árvores azuis! Você acha? E a pista redonda! Mas não tem nada aqui! Você tem que dar dois passos pra direita e depois dois passos pra esquerda! Direita, direita! Esquerda, esquerda! Ah! Voltamos pro mesmo lugar! Não tem nada aqui! O mapa está errado! Isso tá muito difícil! Nunca vamos encontrar o grande rubi! Nem a turquesa gigante! Ei! Olha a coisa legal que eu achei! A pista redonda! Ei! Vamos perdê-la! Nós temos que seguir a pista! Depressa! Pro trailer! Hã? Quale? Aquele não é o seu trailer? Vamos ver o que fica! Tira-feira a pista! Ah! Ah! Eu tô bem Hã? Quando vocês chegaram? Esquece, vocês quase viraram o trailer Podiam ter se machucado Nós perdemos a bola Não, olha, o tesouro Que legal Uau É o grande rubi vermelho Sobre a turquesa gigante Tem que ser isso É tão bonito É lindo Não tem tesouro melhor do que os amigos Você acha que elas acreditaram no mapa da chupeta Jones? Eu não sei Mas tá tão tranquilo Outro tesouro A lena é youtuber O que está fazendo? Vigiando E agora? E agora? Qual o problema? A gente tá meio entediada Não podemos fazer outra coisa? Já sei Vamos ver o que elas estão fazendo no vale O que é aquilo? Ele tem folhas E palavras Olha, ela tá empurrando brinquedos Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tô vendo a leite Meleca colorida Eu adoro São tão originais E se a gente fosse visitá-las? Isso! Olha Lena Pode nos ensinar a fazer as coisas daqui? Ah, daqui? É A mover coisas sem soprar A fazer deliciosas formas de meleca E a brincar com a caixa de palavras Eu adoraria Sério Mas eu tenho que ir Porque eu deixei uns bolinhos no forno Você sabe fazer todas essas coisas? Sem magia? Podemos ver? É claro Eu sei como fazer tudinho Você tá falando com a Lena A mais famosa influenciadora do vale Vocês podem ver tudo o que eu faço no meu canal As coisas da Lena Podem aprender o que quiserem nos meus vídeos Eu tenho um monte de seguidores Seguidores? Mas não tem ninguém aqui Pera Ela disse algo sobre um canal Talvez a gente tenha que colocar na água Olha Ele nada que nem um patinho Ufa Acho que não Parece que não é desse jeito Espera Você não sabe de nada Eu aposto que funciona como a caixa de palavras Para Não é desse jeito Talvez seja uma daquelas coisas que você joga com uma bola Ah! Essa coisa me mordeu Ai! Lena! 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 Ah não! A Lena tá presa nessa coisa Sai logo daí de dentro, Lena! Sai! Espera! A Lena sabe dançar Olá, amiga! Sejam bem-vindas ao canal da Lena! Hoje nós vamos curtir um bom livro e uma amoeba nogem! Eu gosto de melarca! Eu quero a caixa com palavras! Minha vez! Não, amiga! Aonde ela foi? Deve estar lá dentro! Lena, você tá aí? Sim, eu tô aqui! O que eu tô fazendo com o aparelho? Cadê os meus vídeos? Vocês apagaram? Sinto muito, Lena! Mas meu canal, meus seguidores, eu sou uma influenciadora! Já sei! Nós podemos fazer novos vídeos juntas pra ajudar a recuperar seu canal! Você só tem que nos mostrar como ser influ... Recente! Tudo bem! Prontas? Ação! Não é assim! Segura com a outra mão! Eu quase te acertei com a meleca gelada! Segura essa meleca de fogo! Meleca gelada! Meleca de fogo! Vamos ver! Vamos ensaiar! É assim que se faz! Agora é a sua vez! Pronta e... Ação! Eca! Que nojo! Não me toca! Meu dedo molhado! Eu nunca vou ser popular agora! Não tenho mais seguidores por causa de vocês! Ei! Gente, por que essa coisa com seguidores? Você não precisa de milhões de amigos no seu canal! Você tem a gente! O que mais você quer? Seguidores? Bom, agora você tem! Vamos seguir a Lena! Tem razão! Eu tenho as melhores amigas do mundo bem aqui! Fantasy Magic Tier! Uuuh! 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 Hihihi! Uuuh! 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 Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Coração ao lado! Eu quero ir para o outro lado! Um passinho aqui! Um passinho ali! E o Portal do Mundo Fantasy vai se revelar! Eba! A previsão da Tina! Isso! Isso! Eu estou voando! Oh! Ah, não! Muito bem! Oi, Fantasy! Vai! Eu vim convidar vocês pro... Seu festival de poesia? Que legal! A gente vai voando! Ai! Eu nunca vou me acostumar com esse mundo! Ah! O Bub não tem que saber essa coisa! Será que a Tina tá em casa? Eu sabia que vocês viriam, hein? Ah! Ah! Vem cá, Bub! Bate aqui! Hum! Amanhã eu vou recitar um poema cantando! Ah! Ah! Aham! E quando eu cantar, todos vão adorar! Eu tenho mesmo que ir! Porque se não assistir, eu não vou me divertir, viu? Eu também sei fazer versinhos! Não! Você tem que praticar! Pode me dizer se o tempo vai ser bom amanhã? É claro! Mas eu preciso de concentração! Hum! Concentração! Concentração! Ah não! Tenha cuidado com a água! Vai ficar tudo molhado! A água é perigosa! Ela disse água? Ah não! Vamos! Se eu disser que o sol não será visto, será ilusão! Porque o sol vai brilhar de montão! Ah! Ela está com pressa! Deve estar nervosa com a estreia! Qual deles fica melhor em mim? Esse rosa ou rosa claro? Rosa claro! O rosa é sem graça! Não mesmo! Rosa clara é mais sem graça ainda! O mundo vai acabar amanhã! A Tina viu um monte de água na bola dela! Tudo por aqui vai ficar molhado! Uma enchente! Rita! Vai pra longe daqui! Nós vamos ter um monte de água! Não! Nós não podemos deixar o vale assim! Temos que nos preparar pra enchente! Bom... Como você não tem um bote em casa... É isso! Vamos fazer um barco grande e bastante pra todas nós! Vamos! 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 Uau! Ficou tão legal! É um barco! Incrível! Fiquem calmas! O barco vai nos salvar da enchente! E se chover muito nós vamos surfar! É, mas hoje era meu recital E eu queria muito recitar meus poemas Eu gosto da minha casa O que aconteceu com vocês? E por que estão numa banheira? Deve ser um costume local As casas, a chuva, a enchente Que enchente? Você viu um monte de água na sua bola E que tudo ia ficar molhado Não mesmo, foi a Tini que derrubou o copo Eu disse que o sol ia brilhar de montão Sério? Então, não vai ter enchente? É claro que não Isso! Eu vou cantar os meus poemas Magic Tears A Loreta é tão bonita E a sua dança é tão divertida A Lady é uma estrela radiante E brilha muito distante A Disney é só alegria E também toca bateria Socorro! E tudo está voando A sua poesia é incrível Mas o seu canto nem tanto Você finalmente fez chover Puxa vida, mas que banho Procurando as Borboletas Coração Tá pronta? Eu finalmente vou ver as Borboletas Coração O arquivo choro de ontem foi demais Eles falaram de discos voadores e marcianos Ei! Onde estão as outras? Eu falei pra serem pontuais Mas você sempre se atrasa Tudo bem, mas é a única época do ano Que dá pra ver as Borboletas Coração Eu não posso me atrasar pra algo tão importante Pijamas novos! São incríveis! Foto! São os nossos pijamas para ocasiões especiais Nós temos que correr Ver se não vamos perder o seu grande evento Coali, você tá bem? Eu não consigo achar o trailer E o Carl tá lá dentro me esperando Sinto muito! Com certeza alguém da Montanha Fantasy Pode ajudar a encontrar o trailer Vamos! Ah, mas... Vendi! Você conhece muito bem a floresta Você tem que ajudar a Coali É que eu... Eu quero ver as Borboletas Vamos lá, Pendi! Tá bom! Se a gente se apressar e se dividir em grupos Vai dar tempo de ver as Borboletas E ajudar a Coali Qual é a sua última lembrança do trailer? Eu me lembro... De estacionar perto das árvores! Estamos numa floresta Por favor, seja mais específica! Desculpa, eu não tomei o café Ô Nala! Tem maçãs aqui! Legal! Hora do piquenique! É, me joga algumas! Ai! Achei a chipeta de diamante! Kenny, me fala mais sobre os marcianos Eu não quero manchar o meu pijama novo! Bom, os marcianos saíram E fizeram barulhos muito estranhos E como eles encontram os marcianos? Encontrar os discos voadores é super fácil! Eles deixam marcas no chão Como essas aqui E tem luzes cegantes como... Aquelas ali! E também, eles costumam se esconder no meio de florestas Como essa aqui! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Marcianos! Aaaaaaah! Cuidado! Por que estão correndo? Coitadinho do ca... Onde será que ele tá? E no final, eu não vou conseguir ver as borboletas Marcianos! Vamos nos esconder! Aaaaaaah! Marcianos! Meu pijama é especial! Tá legal! Cantei! Não vou procurar mais! Mas, Bendy! Os marcianos estão com o ca... Que marcianos? Não, não e não! Eu tentei ajudar, mas vocês não levam a sério! Eu vou ver as borboletas coração! A Nala com fome, a Didi num piquenique... E agora, Marcianos? Eu tentei ajudar, sério! Mas elas são muito sem noção! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Estão ali! As borboletas coração estão atrás daquele morro! Pã? Pã! Ah! Pã! Você me assustou! Hã? O trailer da coale! O pobre cal vai ficar tão assustado! Mas estamos tão perto das borboletas! Eu não sei o que fazer! Eu não tenho medo de marcianos! Eu só corri porque vocês correram! Ah! Os marcianos! Aaaaaaah! Cal! Hã? Como foi que você chegou aqui? Pã! 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 Mas, e suas borboletas? O Cal e você são mais importantes pra mim! Eu amo muito você! Magic Tears! Oh, wow! Uau! Bom, de qualquer forma, marcianos não existem! Nossa! Ai, marciana! Olha ali! Olha, Panty! Suas borboletas, as coração! É claro! Como eu não pensei nisso antes! Ela gostou de vir até a luz! Hihihi! 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 Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Feliz dia da pegadinha! Bom dia, Mika! Me dá, Mika! Ah! Ah! Me dá! Solta, Mika! Por favor! Ui! É claro! Hoje é o dia das pegadinhas! Bom, eu não vou cair em nenhuma pegadinha! Esse ano, eu vou investigar a fundo e ninguém vai me pegar! Ah, monstro! Oi, Mika! Olha o que eu tenho! Que linda! Gostou? É uma aqua jacto! Hihihi! Quer cheirar? Quero, quero! Hmm... Que nome estranho, não é? Oh! Ha 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 ha! Que linda pegadinha! Oh! Eu não quero mais cair em pegadinhas! Kenny, deixa eu fazer um chá relaxante pra você! Vai se sentir melhor! Tá, tudo bem! Mas se for outra pegadinha, eu vou avisando que eu não vou cair! Hmm... 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 Você vai adorar! Hmm... Vai, experimenta! Hmm... Pode trocar a xícara? Só por garantia! É claro! Pode sentar! Sente-se e curta o seu chá! Ha 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 ha! Feliz dia da pegadinha! Já cansei! Eu não posso confiar em ninguém! Eu tenho que ir pra floresta pra ficar... Ha 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 ha! Ha ha ha! Puxa, que peça que a Lúcia e a Lua pregaram em mim! Nós não estamos seguras em nenhum lugar! É impossível saber que pegadinha espera pela gente! Mas eu sei de alguém que pode nos dar uma pista! Ha 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 ha! Uau! Ha 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 ha! Tina! Por favor, precisamos saber que peças elas vão pregar em nós! Você pode perguntar pra caixa do destino! Destino? Deixa eu ver! Ha ha ha! Feliz dia da pegadinha! Foi mal, me desculpa! Mas eu não resisti! Foi mal, foi mal, mas eu não resisti! Ah! Fala logo que pegadinhas vêm por aí! Tudo bem, só uma! Mas eu não sei exatamente, eu só sei que tem a ver com balões! Balões? Ah, eu vou ficar alerta! Obrigada! Vamos, Mika! Ah! 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 Um balão! Elas não vão nos pegar dessa vez! Ah ha! Te peguei! Ei! Você estourou a minha bola grande! Corre, Mika! Corre! Cadê você? Eu vou te encontrar! Ali! Ali! É outro balão! Ai! O mundo é meu! Meu! Eu te peguei! Uau! Ai! Você quer brincar? O mundo pode ser seu! É impossível! Estamos numa missão secreta! Hã? Agora são eles! Os balões da pegadinha! Nós estamos no carnaval? Carnaval? Vamos lá! Pegadinha bloqueada! Surpresa! Feliz aniversário, Andy! Feliz aniversário! Então vocês não iam pregar uma peça em nós? Puxa! Obrigada, amigas! Eu não tava esperando! O que aconteceu? A Kemi arruinou seu aniversário! Eu só queria um balão de aniversário! Hum? Eu pensei que fosse uma pegadinha! Eu não queria estragar sua festa! Eu prometo nunca mais esquecer que o seu aniversário é no dia da pegadinha! Tá tudo bem! São só balões! Magic! 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 A chupeta de ouro! É o melhor aniversário de toda a minha vida! Ou seria a melhor pegadinha de aniversário da sua vida! A chupeta de ouro! Ah! Ah! Uau! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade! E aventuras mágicas! Cry Babies! Natal antecipado! Muito bem, bebês! Estamos a poucos dias do Natal! Depressa, porque ainda temos muitos postes pra fazer! Tudo tem que ficar perfeito! E como as flores estão indo! Incrível! E você sabe fazer com as duas mãos? É claro! Olha só! Você vai ficar boba! Tadá! Tudo bem! Pode continuar usando o mamão! Mas se apresse! Uau! Isso tá ficando incrível! Obrigada, mas temos muito o que fazer! Mas não se esqueça de escrever a sua cartinha de Natal! Depois! Depois! Estamos muito ocupadas! Tá bom! Anda, Leia! Precisamos de luzes! Cone, vem cá! Você tem que ver isso! É um calendário do advento! Cada janela é um dia com um presente mágico dentro! Uau! Só faltam duas janelas! Quer dizer... Que a gente só tá a dois dias do Natal! Então, nós temos que escrever a cartinha! Eu vou avisar todo mundo agora! Finalmente! A última! Você terminou! Você devia me ajudar com essas bolas de Natal! Você quer bolas de Natal? Toma isso! Para! Neve não é coisa de Natal! Porque você é que manda, agora eu que mando! Lia, põe um pouco de neve nas coroas! Ei! Só faltam dois dias pro Natal! Já mandaram suas cartinhas pedindo presentes? Ah! Muito engraçado! Presentes é... Hum... Uau! Eu dormi por dois dias! É Natal! Festa na minha casa! Eba! Bom dia! Bom dia! Ah, não! Não tem nenhum presente! Com tanta coisa acontecendo, eu esqueci de escrever a cartinha! Eu também! E eu? Se não tivéssemos brigado... Podíamos ter escrito as cartinhas! É o pior Natal da minha vida! Eu avisei vocês quando eu mandei a minha! Mas vocês não me ouviram! Então você ganhou um presente? O que foi? Eu quero! Vocês não podem ver! É especial! Especial? Não é por nada não, mas é muito pequeno! Não tem nenhum presente aqui! Por que tá tão contente se o seu presente não tá aqui? Ele tá aqui, mas vocês não podem ver! É que eu pedi pra todas nós ficarmos juntas sem brigar, porque isso que é o Natal! Ah, você é a melhor amiga do mundo! Magic Tears! Uau! Uau! Nossa, que lindo! Uau! Uau! É, mas ainda não temos presentes! Hum, tá legal! De onde todos esses presentes vieram? O quê? Sério mesmo? Vocês abriram as duas janelas que sobraram no calendário do mês do Natal? Então? Uh! Hoje não é Natal! É só amanhã! E se é amanhã, nós ainda podemos escrever as cartinhas! Ia! Eu vou pedir a mesma coisa que a Cone, pra gente sempre ficar junta! Eu também! Eu também! Eu também! Ah, tá! Eu também! Também vou pedir pra gente sempre ficar junta! Eu também vou pedir pra vocês! E aventuras mágicas, Cry Babies A aposta é impossível Nós vamos fazer um monte de coisas juntas Você vai ver Você é tão engraçada Você fala com a flor Ei, ela é muito sensível Ela te machucou, minha florzinha Ela te machucou, minha florzinha Qual é o problema? É a Gina, ela sempre zomba de mim Você é sempre igual O dia todo com a sua flor Admite, você não pode viver sem ela É, mas e você com a sua buzina e o escudo? Não é a mesma coisa Minha buzina é divertida E o meu escudo acende Além disso, eu posso viver perfeitamente sem os dois Diferente de você e a sua flor Ah é? Eu posso viver sem a minha flor também Tá bom, tá bom, tá bom Por que vocês não tentam? As regras são essas Por uma semana, a Rizzy e a Gigi Vão vigiar as suas coisas Pra ver se vocês podem mesmo viver sem elas Quem aguentar mais tempo é a vencedora Se a Rosie vencer, te dou as minhas bolhas Eu te dou o meu pretzels e a Gina vencer Eu tive uma visão A vencedora será aquela que não perder E a perdedora será aquela que não vencer Oh, que demais Que demais, isso foi mágico Que a disputa comece Primeiro dia sem as suas coisas Olá, arvorezinha, como vai? Ah, a minha flor é mais amigável Olha, um arbusto Oi, como vai? Tá tudo tão quieto Oi, oi Puxa, eu não posso gritar Tudo ficaria mais alegre com o toque da minha buzina Como tá se aguentando? Sente muita falta das suas coisas? Eu não sinto das minhas De que coisas você tá falando? Como posso sentir falta delas Se não me lembro de flores, nem buzinas, nem de nada Ah, que ótimo Continua assim então Igualmente, Gina Foi bom ver você O que será que a minha florzinha tá fazendo? Eu sempre leio histórias à noite pra ela Se eu não tocar uma música na minha buzina Eu não consigo dormir Segundo dia sem as coisas Olá Como estão indo? Tá quente hoje, não está? Olá Ah, Gina O que tá fazendo aqui? Nada Eu só tava passando aqui por perto e pensei Eu vou ver como a Riz e a Didi estão indo Ah, é Eu também Ei, será que eu posso ver a minha buzina? Ah, é? E eu quero ver a minha flor Isso não pode ficar assim Não me importa se eu perder essa disputa boba Quero minha flor e meus simples luminosos Eu quero a minha buzina e meu escudo Precisamos de um plano Nossa missão é entrar na caverna E pegar nossas coisas sem sermos vistas E como é que você vai fazer isso? Eu vou me disfarçar de entregadora de pizza E eu vou dar uma pizza tão deliciosa pra Riz e pra Didi Que elas não vão resistir Ah, enquanto isso você aproveita a distração pra abrir a arca e pegar nossos itens mágicos É um plano perfeito Ah, eu vou parar uma coisa Oh, 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 oh Ah, eu vou dar uma coisa O quê? Tá vazia Não, devolve a minha flor E a pizza Eu quero meus objetos mágicos Não podemos viver sem eles Lá no fundo, nós somos muito parecidas Não podemos viver sem as coisas que nos deixam felizes Ainda bem que nenhuma delas venceu Cry Babies, Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies Fantasy As Olimpíadas Fantasy As Olimpíadas do Mundo Fantasy chegaram! Vamos receber as super atletas que vão competir Pela grande chubeca de diamante! E lá vem a Dreamy! A campeã de todos os jogos anteriores Dreamy! Dreamy! Aí estou andando com a sua treinadora muito divertida Dina! O que eu faço? O salto estrela Eu ainda não sei fazer direito Vai lá, vai ser muito divertido Foi divertido Vamos tentar novamente Aposto que vai ser melhor Eu não vou ganhar a chupeta de diamante Todo mundo espera que eu ganhe Você devia focar em se divertir Você só liga pra isso Se divertir Porque se você não se divertir e não curtir Você nunca vai vencer Eu só estou tentando te ajudar É? Mas não está ajudando Isso é tão fácil Vai lá e vence você O quê? O primeiro evento vai começar A corrida de salto nas nuvens Nas suas marcas, preparar Opa! Eu acabei de ficar sabendo que temos uma nova competidora Vamos dar uma boa! Boas-vindas à Dina! Oi! Onde eu estava? Ah, é! Vai! Isso é tão fácil Viu? O público adora se divertir É incrível! A Dreamy acabou de quebrar o ricote Viu? Isso é muito divertido Alguém pode me ajudar? Ah! Segundo efeito! O lançamento de objetos surpresa! Jenna, sua vez! Uma típica jogada da Dreamy! E a Dina vence! Viu? Isso é que é se divertir A disputa está tão apertada Que elas vão ter que dar tudo de si no último evento O salto de cogumelos! Nas suas marcas, preparar Vai! Uou! Ai! O que aconteceu? Vamos continuar a competição É a vez da Dina! Hum! 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 Uou! Ai! Anda, levanta! É divertido! Você trapaceou! Eu? E você não? Trapata nas Olimpíadas do Mundo Fantasy! Impossível! Mas que vergonha! Vamos fazer um outro evento Em que ninguém tem a chance de trapacear! Hum! Quem conseguir pegar um troféu na grande árvore Sem usar seus poderes Vence! Ai! Eu tô quase lá! Cuidado! Cuidado você! Ah! Ai! Hum! 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 Eu senti muita falta de me divertir com você! Eu também! Competir é muito estressante! Hum! Eu tive uma ideia! Atenção, pessoal! Parece que ela vai tentar o salto estrela! Você consegue! Hum! 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 É incrível! Hum! Ah! É o salto mais divertido que eu já vi! É! É! Ah! FANTASY FADIC TIER! Ah! Ah! Fiba! Pode ficar! Não! É seu! Esse é um ótimo final para as olimpiadas do mundo FANTASY! Ah! Ah! Cry Babies, Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies Fantasy O curioso caso da Kemi Kemi! Kemi! Cadê você? Olá! Puxa vida, é sempre a mesma coisa Foi mal! É que eu gosto muito de ver a sua cara O que aconteceu? Nós não estamos conseguindo achar a leite e a Lulu está muito triste Nós não sabemos mais onde procurar Esse parece um caso pra detetive Kemi Ahá! Ahá! Opa! Ahá! Por aqui! Por aqui! Ai! Ah! Uau! Eu acho que é... É a Gudon Doce Estava na frente da casa da leite Só pode significar uma coisa Que a leite está no parque Não, Lucy! Algodão As nuvens Ela está na montanha do mundo fantasy Vamos lá! Coração a lado Nós queremos ir pro outro lado Um passinho aqui Um passinho ali E o portal fantasy vai se render mais E o portal fantasy vai se render mais Uhul! Uhul! Que demais! É! Nós temos que procurar a leite Nós não podemos chamar nenhuma atenção Hey! Isso não é justo Eu não sei fazer isso É o mundo fantasy Você pode fazer o que quiser Tô com tanta fome Parece o cheiro daquelas do Vale As do Vale tem o melhor gosto Será que essas são iguais? Eu vou provar Espera! Ainda falta o que tem o melhor cheiro E nós temos que tostar Do Vale? Gostoso! Tostar? A Lady! Elas transformaram a Lady em algodão doce E elas vão comê-la Nós temos que encontrá-la O bolo vai ficar muito gostoso com essas framboesas Opa! Lady, você tá aí? Uau! Lady, você tá aí? Ei! Lady! Lady, você é uma árvore? Lady, é você? Oh não! Me diz que você não é o Lady Olá, docinhos! Mas que grosseria! Vai ver a Lady está no parque Não, Lucy, ela tá aqui Mas eu não sei que parte disso é a Lady Não! Por favor! Por favor! Não transforme em algodão doce! Nosso gosto não é bom! Do que elas estão falando? Nós sabemos de tudo Vocês raptaram a Lady Transformaram ela em algodão doce Pra vocês comerem Achei mesmo que vamos comer vocês? Bom, porque nós ouvimos vocês dizerem que as do Vale tem o melhor gosto E também ouvimos que estava faltando a que cheira melhor Eram as framboesas Com certeza não existem framboesas melhores do que as do Vale Ai, nossa! A gente tava achando que vocês caminham bebês E aí pra não sabermos onde a Lady está Relaxa! Nós temos a solução! Lady! Lady! Connie! Você viu a Lady? Lady! Lady, cadê você? Eu só tô vendo umas manchas rosas na casa dela É algodão doce! Aposto a minha chupeta de ouro que ela está no parque Ela adora comer algodão doce quando está na roda gigante Olha! Lá está ela! Hum! Eu sabia! Encontramos ela, Lulu! Vamos atrás dela! Uau! O céu tá tão bonito! É tão chato não poder curtir isso com a Lulu Ela sempre se perde Como eu aguento isso? A Fonte Mágica Quebrada Ah, Dina! Ela tá sempre brincando A bola da Tina é muito bonita Isso quer dizer que teremos um bom dia Ahá! Olha aquilo! Nós temos uma visita guiada hoje Tão vendo isso? É o Geyser Eu tenho que dar uma olhada nele todo dia Por quê? Porque o Geyser é ligado à fonte das Magic Tears Se alguma coisa acontecer com o Geyser A fonte mágica pode parar A montanha do mundo está entes e pode sumir Dá pra imaginar? Uau! Isso seria uma catástrofe Você é muito importante Eu sei Venham comigo Depois eu dou um autógrafo Ah, com azul nuvem e azul escuro Sobrante agora! Ahá! Muito engraçado! Salto de sorvete vai bater o seu recorde Um, dois, três... Cuidado! Deixa eu pra lá Eu vou limpar com o... Uau! O super aspirador da Missy! Não, Bruni! Esse aspirador é muito forte Da última vez! Relaxa! Tá tudo sob controle Pode deixar! Não! Olha o que você fez! Vocês deviam brincar em outro lugar, tá legal? É isso aí! Peguem essa bolinha! Hum? 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 Isso é estranho, não é? Tudo bem. Vamos brincar em outro lugar. O que aconteceu? A fonte não está mais funcionando. Minha bola, tem algo errado. Olha aqui. É como se a fonte estivesse entupida. Será que se eu colocar o meu dedinho... Mas eu acho que se fosse grave, a Gina teria nos avisado com a buzina dela. Aviso, aviso. Tem algo acontecendo. Ai, meu braço. Ficou preso. Tony, precisamos de ajuda. O que vocês fizeram? Eu estou presa. É como se a fonte estivesse me puxando do outro lado. O Rinho e o Karny entupiram o Geyser com a bola. O quê? Vocês fizeram besteira de novo. E agora? Não podemos deixar a Jessie assim. Já sei. Vamos transformar a fonte em sorvete e tirar o braço dela. Boa ideia. Não funcionou. É bom, né? Mas eu ainda estou presa aqui. Tudo bem, tudo bem. Vamos puxar mais forte. Eu tive uma ideia. Espera, Bruni. Não pare. Ah, não. A montanha do mundo paga se está sumindo. Não. Eu tenho a solução. O super aspirador. Ele está aqui. Easy. A bola. Obrigada, Bruni. Você conseguiu. A montanha do mundo fantasy quase sumiu. Mas o mais importante foi que você nos salvou. Eba. E olha, está tudo bolsando. A fonte está funcionando de novo. A fonte está funcionando de novo. Nós comemoramos finais felizes com o sartete. Que delícia. Estão vendo? Está tudo bem por aqui. Ainda bem que eu fico de olho nas coisas. Uau! Você é demais! Cry Babies Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade E aventuras mágicas Cry Babies Sertacy Devolva os meus poderes! Oi, pessoal. Olha só que nuvem estranha eu achei. Sorvete de nuvem estranha! Uau! Eu quero provar! Coitado, Bruni! Ai, você não sabe nadar! Tô indo! Tô indo! Ai! Wim! Ei! Que o tempo para! Que o tempo continue! Uh! Você é tão ágil! Eu queria não ser tão atrapalhada! Ah! Você não precisa! Você para o tempo! Eu queria ser como você! O que foi isso? A nuvem está derretendo! Aliás, a Tina falou para não brincar com as nuvens. Elas têm poderes mágicos! Ah! Histórias da Tina! Boa noite, Rim! Espero que você sonhe com um trampolim de arco-íris! Opa! Não tem nada como a minha cama! Bom dia, Brul! Rim? Meu cabelo rosa! E essa voz? Essa não é minha casa! Essa não sou eu! Meu corpo foi trocado com o da Dreamy! Cadê meu corpo? Ah! Espera aí! Como assim? A Dreamy é a Bruni? Tina! Isso é horrível! Eu sou a Bruni! E eu a Dreamy! Isso é impossível! Como vocês trocaram de corpos? E como eu não vi isso? É que ontem eu disse que queria ser igualzinha a ela! E eu igual a ela! Só dizendo eu queria ser como você! Então eu quero ser um travesseiro! Elas congelaram uma nuvem! Eu falei para não brincar com as nuvens! Elas têm poderes mágicos! Eu vou investigar! Então até lá! Vamos ter que viver com o corpo uma da outra! Olá! Pega, Dreamy! Eu sei que você gosta de Prattles! Ei, não! A Dreamy sou eu! Você não acredita, não? Olha isso! Sorvete de Prattles! Ah! Puxa! Eu perdi o poder de fazer sorvete! Ah! Isso é meu! Então eu mesma posso fazer? Ah! É um pouco menor! Ah! Eu não entendi nada! Eu parei o tempo por um segundo! Nós temos que praticar muito! Ah! O que aconteceu? Um minuto! E os meus Prattles? Seis, sete, oito, nove, e dez! Já achei! Foi muito fácil! Bruni, você tá bem? Eu não sou a Bruni! Eu sou a Dreamy! E esse corpo super atrapalhado é da Bruni! E o meu corpo faz isso? Uau! Que demais! Eu costumava ser capaz de... Eu adoro ser tão ágil! Oi, pessoal! Eu já sei como devolver seus corpos! Ah! Legal! Você tem que ficar debaixo da nuvem de segurar as mãos e dizer... Cada fantasy tem o seu lugar! E assim que sempre tem que ser! Ótimo! Eu quero voltar pro meu corpo! Mas foi mal, Dreamy! Hã? Eu... Eu não quero ser atrapalhada de novo! Uhul! Ah! Bruni, espera! Eu tenho que falar com você! Ah! Ai! Opa! Uau! Foi uma queda e tanto! Aqui, toma um sorvete pra deixar tudo melhor! Ah! Ai! Por favor, Bruni! Me dá o meu corpo de volta! Tudo bem! Eu posso devolver o seu! Eu já tô acostumada a ser atrapalhada e eu não ligo! Me desculpe por ser egoísta! Eu gosto de como você é! A melhor amiga do mundo! Cada fantasy tem o seu lugar! E é assim que sempre tem que ser! Uau! Deu certo! Ah! Uau! Uau! Opa! Sou eu mesma! Ha! 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 Eu já senti tanto a sua falta! Fantasy Magic Tier! Uau! Ah! 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 Eu tô mesmo voando! Que legal! Ah! Eu queria ser como você! Tchau! 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 Obrigado.